Hoje é exatamente dia 1 de abril, conhecido oficialmente pelo dia da mentira E todo ano o Minecraft lança uma versão mentirosa Então hoje eu tô aqui pra explorar e testar todas essas versões Essa daqui é a versão 24W14 Potafo Ah, dá pra perceber que não é uma versão normal do Minecraft, né? Tipo, tem muita coisa Cara, tem uns alienígenas aqui no canto Com as montanhas diferentes ali Ah, e também o... Que era pra ser esse treco aqui, véi Ah, primeiramente aí o que a gente tem que fazer é criar um mundo E cara, eu não vou mexer muita coisa não, eu só vou criar normal aqui mesmo Ah, beleza, tá carregando um mundo E tamo aqui dentro Ah, eu tenho que confessar que não tem nada de diferente até agora Ué, que que é isso aqui? Ah, veio um baú bônus com muita batata venenosa e batata normal Também aqui tem um balde de água, uma enxada Por que que essa batata aqui não veio? Por que que ela não tá juntando? Ah, isso daqui tá meio... Ué, ué, que isso? Ah, como assim? Ué, véi Toda vez que eu pego a batata na mão ela tá com uma carinha, véi Que bizarro Tá, mas ele tá falando que é uma planta de batata Será que eu tenho que plantar isso daqui? Acho que faz um pouco de sentido, não? Ah, eu vou plantar essa... Batata... Ué, não dá pra plantar ela? O que que eu tenho que fazer com ela? Será que eu tenho que jogar no chão? Ah, essas batatas aqui eu consigo plantar Já essa daqui... Não, não Ah, se eu clicar nela não acontece nada Uou, 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 calma aí Mano, a batata tá na minha cara Olha, ela tá falando alguma coisa ali comigo E eu não faço a mínima ideia o porquê Mas ele só tá explicando que isso daqui é uma pegadinha, né? Que é tipo uma trollagem do dia 1º de abril, né? Pra eu ficar assustado Bom, essa batata tá pedindo pra eu encontrar uma vila Ah, eu não sei o porquê Mas beleza, a gente coloca aqui o comando, né? Eu não sei especificamente qual vila ele quer Mas tranquilo aqui, minha amiguinha Tô numa vila, hein? Ah, agora ele quer que eu vá até uma cama Ah, beleza Tem uma cama aqui do lado e... Ah, e aí o que que eu faço? Tem que pegar essa cama? Tá, beleza Peguei ela Ah, ele pediu agora pra eu olhar meu inventário É... É que tá coisa... Ué, tá Por que que eu ganhei um papel? Tá, beleza Aqui tá... Tá escrito algumas coisas Na verdade eu não consigo ver qual é que é Uou, calma Essa batata basicamente tá falando que pode modificar o meu Minecraft Me dando papéis e também sumonando uma... Enfim, bigorna na minha cabeça Bom, ele pediu pra eu colocar aqui nesse papel O que eu tô achando desse snapshot Até agora eu não vi nada Então eu vou colocar que é um lixo Ué, calma aí Eu tenho que colocar no criativo É isso aí, mano Tá um lixo, não gostei não Bom, agora ele tá pedindo pra eu criar óleos de batata Usando batata venenosa, tá? Beleza Deixa eu criar já um monte E a gente vai descobrir depois pra que que isso daqui serve Ah, isso daqui é tipo uma ender pill Na verdade tá mais pra pérola do fim Mano, que parada é essa? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar aqui? Eu tenho que quebrar isso? Ah, se eu clicar nela nada acontece Ó, aparentemente ele me trollou aí Eu tive que tá vindo em outro local buscar Bom, um portal verdadeiro Tá vendo que tá bem diferente? Que maluquice é essa? Eu tenho aqui blocos de batata Uma batata pedra E aqui dentro eu tenho... Ué, que isso? Não, 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 não Calma aí Minha armadura é feita de batata Que maluquice é essa, Minecraft? Ah, ele tá pedindo pra eu... Uou, uou, uou Calma aí Isso daqui é tipo um cristal de batata Será que a gente vai conhecer uma dimensão Ou, sei lá, um poder supremo de batata? Como é que é pra eu quebrar esse treco aqui, velho? Aparentemente ele não quebra Mas se eu pisar nele... Uou, uou, uou Isso daqui é uma espécie de portal Tá, beleza Agora a gente tá indo pra uma dimensão Que aparentemente é feita de batata Ha, ha, que isso, cara? Impressionante como o Minecraft não atualiza Mas quando tem uma versão fake Eles fazem simplesmente tudo isso daqui Bom, pelo que eu tô percebendo Se eu ando em cima desses blocos Eu ganho um efeito de lentidão Tipo gosmento Tá, isso daqui é muito bizarro, velho Olha só esse mundo Uou, uou, uou Calma aí Isso daqui é uma galinha Tá, aparentemente as galinhas São feitas de batatas aqui também Tudo é feito, né? Mano, eu já quero dar uma explorada Nisso daqui, ó Tem um morcego Que é basicamente uma batata voadora Aí tem aqui o nosso creeper Calma aí Se eu esperar explodir Será que eles vão explodir normal? Ou vai ter alguma coisa de... Diferente? Não, não teve Alguns blocos realmente são muito esquisitos Cara, o que que era pra vocês daqui? Dá pra escalar? Aparentemente não, mano Mas é muito bizarro Ó, tem aqui o esqueleto O zumbizinho Bom, dá pra perceber que também é aranha E essa versão não faz muito sentido Porque tá tudo misturado Por exemplo, tem uma árvore de cerejeira Ah, se liga só A gente saiu meio que numa caverna Tem o ovel world Não realmente é uma dimensão Muito maluca de batata Bom, mas essa daqui São todas as coisas que tem nessa versão Como por exemplo, esse item Gente, vocês estão vendo isso daqui É uma frigideira dentro do Minecraft Tá, se eu clicar nela Nada acontece Mas será que Vou pegar uma batata e colocar aqui dentro Dá pra eu jogar a batata aí? Mano, não dá pra eu usar a frigideira Mas tem a frigideira Bom, mas também a gente tem aqui uma fornalha Que é muito diferente Mano, tem muita coisa nessa versão Porém, eu separei os itens Que me chamaram mais atenção Por exemplo, a Elytra Sim, a gente tem uma Elytra finalmente nova No Minecraft Só que assim, eu acho que ela não é tão nova Até porque Enfim, ela faz a mesma coisa do que a Elytra Mas eu também tenho um martelo Feito de batata Aparentemente ele quebra um pouco mais Rápido aqui a grama Mas o importante mesmo é essa varinha Porque a varinha mágica Ela consegue estar colocando um portal Em qualquer outro canto do Minecraft E assim com ela A gente vem entrando na mesma versão Que a gente estava antes Uh, calma aí Eu não tinha visto Tá, beleza Tem uma vila Aquela vila que a gente viu antes E, mano Que bichos são esses Mano, o que que é isso aqui? Ah, que maluquíssimo Calma, tá acontecendo muita coisa Mas até Mano, se liga só Com um martelo Eu consigo estar jogando Os mó pão hoje Ah, que da hora, véi Tá, eu realmente estou gostando dessa versão Tá bem maluca e esquisita Tá, mas eu também tenho aqui Batatas fritas Com batatas venenosas E aparentemente não me deu nada diferente Mas é, a gente viu que esse bicho aqui Parece como se fosse um guardia, né Um inseto, sei lá Mas também temos aqui o zumbi Aparentemente quando está de dia Aqui ele vai tomando dano Temos aqui também Uma espécie de boss Ou pelo menos Um mob muito maior Nossa, eles ficam muito alto Se liga só que da hora Ah, o arongole está batalhando com eles Tadinho do arongole Mas pelo que entendi Também existe um boss Sim, esse daqui é um boss Dentro do Minecraft Que foi adicionado E basicamente Uma batata gigante Eu acabei de pegar Os itens mais aleatórios De batata E também um descascador de batata Para lutar contra esse boss Então vem aqui, vem aqui, mano Ué, eu não consigo bater nele Caraca, ele é muito forte, mano Que isso? Ah, será que é necessário Um arc e flecha Para atingir ele? Ah, tá, beleza Aparentemente Uou, uou, uou Calma aí, ele atira bolas de fogo Nossa, então acho que dá para derrotar ele Tipo um ghast Ou será que eu posso estar usando Esse lançador de batatas Na minha mão Ah, não, não é um lançador, não Cara, eu estou me sentindo Homeare com esse item Eu consigo perguntar nos locais Ha, ha, como assim, cara Aê, agora eu consigo bater nele, vem Ah, tá, eu morri Pela quantidade de itens existentes Dentro dessa versão Deve ter muitos segredos por aí Mas existem muito mais versões mentirosas Então saímos direto Da versão da batata Para a versão do item rosa Essa versão é conhecida Como Minecraft 2.0 E ela foi criada Dia 1 de abril de 2013 Bom, esse daqui é o Minecraft Tem uma curiosidade Quando a gente vai criar um mundo Aparece essa mensagem Que quer dizer Só pode haver um Ou só pode ter um E é claro Eu não consigo estar colocando O nome do mundo Mas isso pouco importa Criamos um mundo E, bom Vocês estão percebendo Que já está com uma cor bem esquisita, né O Minecraft parece estar mais Sei lá, saturado Tipo, está muito saturado Na real Como essa versão é uma pegadinha Se liga só Aqui no deserto A gente consegue estar encontrando neve E isso é muito bizarro E o mais estranho de tudo É que quando a gente anda Se liga só Sai um monte de coração E é fofinho isso Na hora do porquê isso acontece A gente não faz a mínima ideia, né Essas versões são todas malucas Mas pesquisando alguns blocos A gente vai entendendo O porquê tem esses corações Se liga só A gente tem aqui alguns banners Todos feitos de coração Então essa daqui é uma versão do amor Até então Se você pegasse uma crafting table E tentasse fazer qualquer tipo De ferramenta Se liga só nisso A espada de ferro Virava tipo uma vara Do coração Bem fofinha E não importa se é de madeira Se ela é feita de pedra Vai ficar tudo igual Tá, agora que eu reparei Que as nuvens dentro do Minecraft Também estão rosas Ou isso daqui em algum lugar Ah, não Tem uma nuvem Grandona Rosa Com formato de coração Nessa versão Eu também tenho algumas maluquices Se eu colocar no survival Se liga só nisso Eu tenho apenas Um coração É claro que eu já vou fazer o teste, né Se realmente É só um coração mesmo E se eu tomar dano Já era Então dá o pulão Daqui de cima Ué, calma Eu ganho mais coração Não quer dizer que se eu tomar outro dano Não, eu não ganhei mais coração Eu só fiquei com dois corações Que maluquicei essa Ah, entrando aqui na água Eu quero fazer um teste Será que toda vez que eu tomo dano De uma coisa diferente Eu ganho corações? Uou, uou, aparentemente é isso Então isso quer dizer que se eu tomar Um dano sufocado Aqui dentro do Minecraft Eu vou ganhar mais um coração De cacto também E assim vai Nessa versão Foi adicionado O bloco de carvão Porque tipo assim Isso daqui era pra ser só uma pegadinha, né Porque não existia o bloco de carvão Mas depois de uns bons anos Foi adicionado E por que a gente não sabe, né Minecraft tem dessas É tudo maluco Bom, mas agora se eu colocar um comando Pra sumanar um Wither Boss Se liga só nisso Por que, mano? Só sai um Wither totalmente rosa Voando pelo seu mundo E em vez dele causar dor Ele causa amor Ou seja, ele consegue tá multiplicando os matos E até mobs Você nem consegue tá batendo nele Não faz nada demais Até mesmo se você ficar aqui, ó No survival e perto dele Cara, ele não faz nada No máximo ele vai atacando uma coisa aí com você E olha que coisa que você vai receber É um monte de corações aí perto de você, mano É muita maluquice isso A próxima versão mentirosa é do robô Essa daqui é a versão 1.rv-pré1 Nomezinho complicado, hein? Essa é a versão do futuro Porque ela foi adicionada a coisas do futuro Vamos, por exemplo, um bloco com entrada USB Pra carregar o seu celular Temos aqui um óculos de realidade virtual Uma pulseira elétrica E um smartwatch Essa versão foi lançada em 2016 Bom, vamos começar pelo básico Se eu colocar aqui na minha segunda mão Dá pra perceber que apareceu algumas coisas Dá pra gente perceber a hora dentro do Minecraft Então são 9 horas da manhã E ele vai mostrando ali pra mim a distância percorrida Ou seja, quantos blocos eu andei dentro do Minecraft Como se realmente fosse um smartwatch E tá, isso daqui é bem diferente E... sei lá, bonitinho Apesar que esse negócio parece um Omnitrix na minha mão Então me sentindo muito bem em 10 E também tem uma contagem de pulos Se eu ficar pulando bastante Mas tipo, bastante mesmo Ele vai contar, ó Já teve 30 pulos e tudo mais Ele só faz isso Já esse outro item A gente tem que colocar ele na perna Bom, agora esse próximo item É uma tornozeleira eletrônica Até então a gente coloca ela no pé Que já é muito esquisito Mas bom, galera Uma tornozeleira é basicamente como se fosse uma espionagem Se eu sair muito, muito do local onde eu coloquei ela Mensagens vão aparecer no meu chat Bom, assim, eu ando andando bastante E não tá acontecendo nada Então eu pego aqui o Obsidian E também o Esquerro E a gente vai direto pro local mais longe possível Tá, creio eu que aqui no Nether Vai aparecer alguns tipos de mensagem Ou não também Ô, 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 começou a aparecer mensagem Se liga só Ele tá falando Você tá muito longe de casa Alô, tem alguém aí? Bom, se liga só Eu peguei lentidão automaticamente Obviamente eu tô muito lerdo dentro do Minecraft E ele sempre vai ficar mandando mensagem Pedindo pra eu tá voltando pro local Senão eu vou morrer Eu não quero nem saber Eu vou continuar andando aqui pra frente Pra ver o que que acontece Eu nunca fiz isso Aí ele tá falando Cuidado, volte pra casa urgente Aí ele falou A gente tá sentindo sua falta Tô me sentindo sozinho Aí ele falou Paga de brincadeira Volte logo É, pelo visto Eu acabei morrendo Até mesmo no criativo Mas chegou a hora do nosso Óculos de realidade virtual A gente coloca ele aqui na cabeça E se liga só Neste daqui, velho A gente tá malucão Mas a melhor parte É você olhar pra baixo E conseguir ver o mapa inteiro do Minecraft Assim, eu tô num bioma de neve Então é claro Eu consigo ver todos os arredores Como se realmente fosse uma realidade virtual Gente, isso daqui é nove anos atrás Como que o Minecraft pensou nisso Eu não sei Mas é muito, mas muito da hora A próxima trollagem da Mojang Dessa vez Foi parecer que o Minecraft Estivesse em 1999 E é claro Ele foi criado em 2019 Bom, se você ficou curioso É assim que é a tela do Minecraft Como se fosse um videogame Antigamente Que tinha muita pouca resolução E muita coisa na tela Se misturava O mais curioso É quando eu clico em alguma coisa Tipo, se liga só nisso daqui Mano, é um barulho muito alto Tá, tem muitas coisas Mas... Aqui, se liga só É nesse daqui Meu Deus do céu Onde que eu tenho que ir, véi? Ah, tá Eu tenho que selecionar a dificuldade Eu vou colocar... Meu Deus Se eu coloco na última dificuldade O negócio que é tudo vermelhão Ah, eu vou na última Não quero nem saber Eu quero um Minecraft bem difícil Ah, se significa que eu não consigo selecionar Se é no criativo ou não Então é assim que começa o Minecraft Tá, ele começou a carregar E, mano Calma aí É muito diferente Olha, ele tá falando aqui Que eu não tenho o Minecraft original Ele tá pedindo pra eu comprar Mas eu só vou continuar Eu não quero comprar um Minecraft Uou, uou, uou É, por que que eu tava tomando dano? Mano, eu tô tomando dano do nada, véi Calma, 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 calma O que que eu tenho que fazer? Ah, a dificuldade tá muito difícil Mas eu não tô entendendo Por que que tá tão difícil assim Será que eu sou o que tá dando dano em mim? Calma É, mano Por que eu tô tomando dano? Eu não faço a mínima ideia, gente Será que eu tenho que comer alguma coisa? Será que eu tô com fome? Essa mensagem que fica aparecendo na minha tela É como se eu não tivesse memória Igual aqueles videogames antigos Que não tem memória pra nada Cara, não, 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 não Essa dificuldade aqui é, tipo Literalmente impossível Você tá sobrevivendo Eu já morri Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar no meio termo Eu não vou colocar no meu extremamente difícil Não, eu vou colocar no mesmo aqui Bom, aparentemente eu vim Pagar no mesmo local, não Eu não quero comprar um Minecraft Bom, umas curiosidades Dá pra gente perceber Que é totalmente diferente, né? Quando eu abro meu inventário Tá tudo igual Só que o que me chama atenção É esse daqui, galera Tipo, dá pra você ter uma visão Meio 360 de vocês daqui É muito louco Se fosse inventário, obviamente, fica ali Meu Deus do céu Não tem memória pra nada, velho Nesse jogo Tá, mas bora ver qual é que é Eu quero tá pegando madeira Mano, eu quero pegar madeira, velho Para de aparecer essa mensagem, mano Ah, beleza Peguei minhas primeiras madeiras Para de aparecer mensagem Nossa, o pior que é esse som Um som de jogo antigo Se liga só nisso Nossa, que horrível Aparentemente é um Minecraft normal, né? Mas como eu falei pra vocês Como se a gente estivesse num videogame Muito, muito antigo Ah, uma coisa que eu tô curioso É isso daqui, velho Pera aí O que que é isso, na real? Mas isso daqui nem é um bloco Nossa, tem muita coisa da hora aqui dentro Uou, 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 uou Mas ele explode depois? Tá, mas pelo menos agora eu tenho armadura Tá, se eu cliquei aqui Nossa, peitoral, tá, beleza Mano, eu tenho que tomar cuidado Porque o negócio explode muito Calma, 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 calma Tá fazendo um barulho Será que vai explodir? Bom, eu acho que bugou, na real Apesar de ser uma resolução muito, mas muito feia Até que é da hora eu jogar essa versão, mano É tipo assim, uma versão muito diferente Do próprio Minecraft, né? Ah, eu quero dar uma olhada nos mobs Tem uns mobs aqui na frente Deixa eu ver como é que é Eu confesso que essa mensagem Que eu tô sem memória Tá me irritando um pouco Parece meu celular antigo Uou, uou, uma coisa que eu tô percebendo Ah, se liga só Mano, os mobs parece que são feitos de papelão Não, mas será que eu sou assim também? Ah, não, eu não sou assim não Eu já tinha me visto Mas os mobs são tipo 2D Cara, que bizarro Isso parece um pedaço de folha Ah, que bizarríssimo Ah, será que eu consigo abrir o chat? Ah, não, não consigo abrir o chat Ah, consegui, consegui Ah, calma aí Se eu ativar algumas opções Colocar no Game Mod Criativo Ah, beleza, agora eu tô no Criativo Observe que não dá pra gente estar fazendo isso Mas beleza Bom, pelo que eu sei Tem alguns itens novos Ah, mas o mais importante É que existe alguns códigos Como por exemplo Se eu apertar o B Cês tão vendo esse treco? Bom, eu não tô entendendo nada E nem você Isso porque não é da nossa época É, parece ser um contador Mas eu posso apertar alguns botões Que eu consigo diminuir Ou aumentar essa borda Que tá aqui do lado Ah, eu posso chegar? Ah, eu quero ver se eu colocar bastante Meu Deus Mano, dá pra diminuir muito Mas tipo, muito Minecraft Ficou só um pouquinho Ah, deixa eu voltar ao normal Meu Deus Pai, aparece a mensagem na minha tela Eu falei que existe alguns itens diferentes Bom, esse 3D é uma delas Porque esse é um item comestível Que quando eu como É, aparece a equipe inteira do Minecraft na época A resolução tá perfeita Saímos direto pra próxima versão do portal Diferente das outras versões Aqui no menu não tem nada de diferente O que muda realmente é dentro do jogo Bom, teremos aqui o nosso mundo E agora eu tenho que pegar aqui Obsidians Uma perteneira Pra criar nada mais nada menos Do que um simples portal Apenas um portal A gente faz aí normalmente dentro do Minecraft Só que o segredo vem agora Onde que eu pego um livro E escrevo qualquer tipo de coisa aqui dentro Então eu vou colocar aqui ó Se inscreve no canal Inclusive se você não fez isso Faça isso agora Bom, depois o nome A gente coloca Sei lá, qualquer coisa aqui Agora quando eu jogar esse livro Esse portal vai mudar de dimensão Mano, agora tem uma dimensão Totalmente escura Bom, bora entrar nela Pra ver qual é que é Mano, que local é esse? Ah, eu tenho que confessar É que essa dimensão aqui é muito assustadora Vou colocar aqui no modo espectador Mano, que lugar é esse? Tipo assim, tá muito escuro, não tá não? Bom, mas a ideia é essa A Mojang fez uma versão Onde você pode criar versões infinitas Tipo assim, pode ser qualquer coisa Dentro do Minecraft Toda vez que você criar Com um nome diferente Vai ser algo diferente Bom, por exemplo Essa daqui Que, mano Que parada é essa aqui no fundo? Nossa, isso daqui são Aqueles portais do fim Ah, eu tenho que confessar Que isso daqui tá lagando muito O meu computador Eu recentemente fiz um vídeo Mostrando versões assustadoras Do Minecraft E algum desses vídeos É envolvendo esses portais misteriosos E tem nada mais Do que assustador Quando a lua tá embaixo E bom, ela some Se liga só nisso É muito bizarro Tem muita coisa assustadora aqui dentro Mas enfim Essa daqui só foi Mais uma das pegadinhas Da Mojang Mas agora eu quero saber de você Qual a versão mais mentirosa Que você curtiu aqui nesse vídeo? Comente aqui embaixo E lembrando Não vale mentir